Aê, é o moreno, tá? Foi só um flash que eu tive, já desci do carro a milhão Pensei que era você, arrepiou, o coração disparou Passou um filme que eu ia fazer, falei com você há minutos atrás Quem é aquele mano abraçando por trás? Me esconde pra ninguém me ver A cor do cabelo parece com o seu, o boné pra trás é igualzinho ao meu Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí você me liga, manda um selfie, diz que foi dormir com as tuas amigas Na minha cabeça é separação e briga E eu já me culpando, tentando achar onde é que foi que errei E aí você me liga, manda um selfie, diz que foi dormir com as tuas amigas Na minha cabeça é separação e briga E eu já me culpando, tentando achar onde é que foi que errei Tava enganado, né?